A gente tá na atividade da biblioteca. Cadê o do Juninho? Muito bem, Juninho. Nota 10. Cadê a tua Juninha? Nota 10. Deve dar de tarde ali também. Então, todo mundo pintando aqui na biblioteca. Tem que usar a imaginação. Oi, bate aqui. Olha aqui, vocês trouxeram pra mim. Cadê o Juninho? Olha aqui. Pra tirar foto, Juninha. Lindos, muito bem. E aí, Tati, Tati. E aí, Melina. Aqui, Melina. Aqui, aqui, Melina. Pra tirar foto, Melina. Aqui. Aqui, Melina. Aqui, ó. Do lado da Tati. Isso. Vai, de novo, agora. Vai, Melina. Tati, Tati, Júnior. Júnior. Aqui, aqui, ó. Vai, Melina, Melina. Melina. Liga. 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 Melina.